Pessoal, olha essa árvore de graviola, coisa linda de Deus. Tá carregadinha, carregadinha. Minha mãe ama essa árvore, orou muito por ela. Ela orava todo dia pra ela poder dar os frutos, né? Que é muito bom, faz bem pra saúde. Tá lotada, lotada. Dá pra ver direitinho, que eu não tô conseguindo ver se tá filmando, mas tá filmando sim. Tá bem carregada. É uma árvore pequena, mas ela tá bem carregada, gente. Aqui é uma árvore de figo. Daqui a pouco vai começar também a nascer os figos deliciosos. Aqui, olha, já tá começando a acerola. Tá bem carregadinho o pé de acerola. Uma bênção. Uma delícia, pessoal. Tchau. Vamos lá.